A cangaceira Maria de Déia, que hoje é conhecida como Maria Bonita, podia ser tão brutal quanto seu marido. Foi a primeira mulher a integrar o grupo e abriu espaço para que outras fizessem o mesmo. Por isso resolvi mostrar quatro curiosidades sobre a pioneira. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e logo após assistir o vídeo deixe o seu comentário falando o que você achou sobre essas curiosidades. Número 1, pioneira das mulheres no cangaço, Maria Bonita, como foi apelidada pela imprensa após seu falecimento, foi a primeira cangaceira, o que deu abertura para outros grupos de cangaço recrutarem mulheres em suas jornadas. Rompendo contradições regionais, essas moças largavam suas residências e tinham a oportunidade de se desligar de alguns hábitos impostos ao gênero feminino naquela época. No entanto, apesar da abertura feita por ela em sua iniciativa a tornar-se parte do bando, nem todas iam para o cangaço por opção. Muitas, após serem raptadas e estupradas, eram forçadas a acompanhar as jornadas das quadrilhas. Número 2, nada feminista, as mulheres não se apoiavam. Cobrar uma postura feminista delas naquele ambiente me parece que é exigir demais, explica Adriana Negreiros, autora do livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. A verdade é que Maria se adaptou ao código de conduta machista do cangaço, além de ajudar a torturar as vítimas de seu companheiro por vezes. Ela arrancava os brincos das mulheres até rasgar seus lóbulos e ela apoiava fortemente o assassinato de mulheres adúlteras. Está gostando do vídeo? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e logo após assistir o vídeo deixe o seu comentário, dizendo o que você achou sobre essas curiosidades. Número 3, princesa do cangaço. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha em 1932, de nome Expedita. Como de costume no cangaço foi necessário decidir o destino da criança. Como não queriam que a menina crescesse na bandidagem, ela foi entregue a um aliado do rei do cangaço para que ela tivesse como tutor o tio João Ferreira. Isso tudo ocorreu no maior sigilo e o caso foi tratado como uma espécie de segredo de estado. Número 4, riqueza. Maria de Dé andava pelo sertão com as mais diversas joias, que na época, eram as mais caras de toda a região. Essa riqueza devia-se aos roubos feitos por Lampião em muitas residências, as quais saqueava frequentemente. Em uma mão, a cangaceira carregava anéis em todos os dedos. Na outra, empunhava um revólver Colt calibre .38. Seu punhal de estimação tinha 32 centímetros e era feito de prata, marfim e onyx, demonstrando o poder que exercia no Nordeste junto com seu parceiro Lampião.